Através da leitura você se locomove para qualquer ponto do universo e a qualquer momento e da maneira que você quiser. É o sonho acordado, é você criar ambientes, criar mundos. É você propor e a pessoa aceitar. Fabinho, quando é que você começa a perceber que a leitura te leva a outros horizontes, a outros mundos ou a leitura em si é um mundo diferente? Olha, eu acho que é uma é um processo muito mágico, né? Esse da leitura. As pessoas têm ideias e essas ideias elas precisam ser expressas e você pode usar a oralidade, né? Como já foi muito usado na história e também tem o recurso mais avançado que é o do registro escrito, né? Que é o registro em texto, que é uma linguagem e que tem todo um processo e é você se deixar levar por esse processo, né? Toda vez que eu peguei um texto e que realmente eu consegui entrar na proposta do autor e viajar junto com o autor e me deixar levar por aquela viagem, foi ótimo. A boa leitura é uma proposta bem aceita. A leitura boa é aquela que você consegue maior intervenção nela ou aquela que te transforma mais? Eu dou muito valor para a transformação. Quando você depara com qualquer evento na sua vida que te provoca a transformação, isso tem que ser celebrado. A transformação é o que realmente interessa. Quando você decide o caminho que você quer brilhar, né? Isso é muito interessante, né? Muito mágico. Como é que você sente a leitura? Eu geralmente observo. Eu prefiro... É um aspecto talvez até voerístico, né? Eu fico olhando como uma outra pessoa, como um intruso. Aliás, até interessante, né? É mais... Eu achava mais interessante do que estar em cena é ficar... Ser um cara que viu e que está testemunhando a cena, né? Acho que isso é um ponto de vista que eu gosto. até pensando um pouco nesse lado diretor que a gente desenvolve também. Mas... Eu geralmente me coloco de fora. Mas viajo bem. Se o autor propõe uma coisa mais de dentro da cena, eu entro também. O fato de eu ser ator hoje me provou que é possível. Eu era da técnica e fui para o elenco. E sou muito feliz. Eu acho que é muito... Estou num lugar que eu me sinto muito bem, assim como me sentia muito bem na técnica também. Quem vai entrar nessa área ou quem aprecia e quem acha legal o seu trabalho? Que tipo de livro que você sugeriria para essa pessoa? Eu li muito livro técnico. Eu sempre pensei na técnica como uma ferramenta indispensável, assim, para você ter o domínio, né? Claro. Do que você está falando. Então, recomendo isso. Acho que você tem que ter criatividade. Mas você tem que saber como é que você realiza essa criatividade. Como você faz, né? É a técnica. Muito obrigado. Foi muito bom ter você aqui no Sofá Amarelo com a gente. Um prazer demais estar com você aqui. Uma grande honra, assim, até por tudo que eu já fiz, assim, dentro dessa área artística, né? E ter essa oportunidade de estar expressando isso, assim, com você que conhece boa parte da minha trajetória. Porra, muito feliz. Muito obrigado. Maravilha. 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 Maravilha.